Camarim, ir ao cruzamento, mas para uma zona onde não está ninguém. Atenção, agora aqui, alguma dúvida, porque Nazirov tocou a bola, ao que tudo indica, dentro da área, ainda não tinha saído, e por indicação do árbitro auxiliar, dá pontapé de penalti, aqui um lance pouco visto no futebol. Portanto, ele está fora do campo a aquecer, e está no campo e agarra a bola com a mão para dar ao guarda-redes. E o árbitro entende que Nazirov tocou a bola com a mão dentro da área, e dá pontapé de penalti a favor do estudante, e leva a cartolina amarela. Sim, mas foi o árbitro auxiliar, o jogador da Académica, por si no... Está a pita Tiago Andunes, parte Rui Miguel, e faz o golo do empate para a Académica de Coimbra. Bola colocada no centro da baliza de Azbeiu. Está feito o empate aqui no Aurélio Pereira. Foi Rui Miguel, no jogo da primeira volta, tinha dado os três pontos à Académica também, através de um pontapé de penalti, e aqui no Aurélio Pereira, transforma também novo pontapé de penalti a favor da equipa de Costinha. Um igual no marcador, e Carlos Padrão claramente contra a corrente do jogo.